Nas eleições presidenciais de outubro de 1978, o candidato indicado por Geisel, o general João Figueiredo, da Arena, saiu vencedor com 355 votos, contra 226 dados ao general Euler Monteiro, do MDB. Em 15 de março de 1979, Figueiredo assumiu a presidência, tendo a tarefa de dar continuidade ao lento processo de abertura política. No poder, Figueiredo encaminhou ao Congresso um projeto de anistia, que foi aprovado em junho de 1979. Essa anistia garantiu perdão para os responsáveis por crimes políticos no país, ou seja, os presos políticos da ditadura puderam ser liberados, os brasileiros que estavam exilados em outros países puderam retornar ao Brasil, e as pessoas que tinham perdido seus direitos políticos foram reabilitadas em sua cidadania. Entretanto, a anistia estendeu perdão para setores das forças militares que cometeram abusos na ditadura, ou seja, essa anistia também perdoou os agentes de repressão responsáveis por mortes e torturas. Em novembro de 1979, o Congresso aprovou uma lei que reestabelecia o pluripartidarismo, acabando, portanto, com o bipartidarismo no país. A Arena e o MDB deixaram de existir, e novos partidos surgiram, sendo eles o Partido Democrático Social, PDS, que era o sucessor da Arena, reunindo a maioria de seus antigos integrantes e continuando o apoio ao governo militar, o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, que era o sucessor do MDB, mantendo boa parte de seus antigos membros, o Partido dos Trabalhadores, PT, que foi fundado por líderes sindicais ligados à luta operária no ABC paulista, como Luiz Inácio Lula da Silva, o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, que foi recriado por Ivete Vargas, uma sobrinha de Getúlio Vargas, buscando manter a bandeira trabalhista e populista dos tempos de Vargas, o Partido Democrático Trabalhista, PDT, que foi fundado sob liderança de Leonel Brizola e com a reivindicação de ser o legítimo herdeiro do trabalhismo de Vargas, e o Partido Popular, PP, que foi fundado pelo senador Tancredo Neves, mas durou pouco tempo e depois se incorporou ao PMDB. No governo Figueiredo, a linha dura foi perdendo cada vez mais seu controle sobre os órgãos de repressão oficiais, e também estava inconformada com o processo de abertura política. Dessa forma, os militares da linha dura passaram a adotar práticas terroristas, como ataque a bancas de jornais, que vendiam periódicos de partidos de esquerda, e ataques à bomba a entidades representativas da luta pela democracia, como a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. O episódio mais dramático nesse contexto foi o atentado no Centro de Convenções do Rio Centro. Em 30 de abril de 1981, durante um show comemorativo do Dia do Trabalho, uma bomba explodiu dentro de um carro que estava nas proximidades do evento. No carro se encontrava dois militares, os quais provavelmente estavam preparando a bomba para uma ação terrorista, mas de alguma forma, as coisas não saíram como planejado. Nessa explosão, um dos militares morreu e o outro ficou gravemente ferido. As investigações feitas pelos órgãos oficiais declararam que os dois militares haviam sido vítimas de uma armação dos grupos de esquerda. Entretanto, o resultado do inquérito não convenceu ninguém. No fundo, todos sabiam que o atentado era uma obra da linha dura, para tentar barrar a redemocratização do país. O governo de Figueiredo é marcado por uma intensa crise econômica, já que em 1979 ocorreu a segunda crise do petróleo, favorecendo o aumento das taxas de juros internacionais e a diminuição da entrada de capital estrangeiro no Brasil. Com isso, a inflação e a dívida externa brasileira aumentaram drasticamente, colaborando para o enfraquecimento do regime. Para tentar solucionar essa situação, foi elaborado o terceiro plano nacional de desenvolvimento, o terceiro PND, pelo ministro da Fazenda Delfim Neto. Esse plano, na realidade, funcionava mais como uma simples declaração de intenções do governo do que de fato como um plano de desenvolvimento. Alguns dos objetivos prioritários do terceiro PND eram acelerar o crescimento da renda e do emprego, reduzir as disparidades regionais, conter a inflação, incentivar a agricultura e desenvolver novas fontes de energia. No geral, o plano não obteve muitos resultados favoráveis, principalmente por causa da falta de recursos disponíveis no mercado financeiro internacional. Em outubro de 1980, as eleições diretas para governadores foram restauradas e marcadas para 1982. Nessas eleições, a oposição conseguiu eleger os governadores de importantes estados, mas o PDS obteve a maioria dos votos para a Câmara e para o Senado, garantindo aparentemente a maioria no colégio eleitoral, para a sucessão presidencial. Com a expressiva vitória nas eleições de 1982, os opositores do regime militar passaram a lutar pelas eleições diretas também para presidente. Foi então que em 1983, as oposições lançaram a campanha pelas diretas já, que tinha como objetivo aprovar a emenda Dante de Oliveira, que estabelecia a realização de eleições diretas e livres para a presidência da república, em 1985. A campanha das diretas já conseguiu reunir milhares de pessoas em comícios populares, realizados em várias cidades brasileiras. Nos comícios, as pessoas se vestiam de amarelo, levavam bandeiras do Brasil e cantavam o hino. Os símbolos nacionais foram revalorizados e reconquistados pelo povo. Em abril de 1984, ocorreu a votação da emenda. Os congressistas, em sua maioria, votaram a favor. No entanto, por causa de um grande número de ausências e abstenções, não conseguiram os dois terços de votos necessários para sua aprovação. Com a derrota da emenda, restava às oposições a opção de eleger indiretamente, por meio do colégio eleitoral, um presidente civil. Após intensas negociações entre políticos e o governo, foram para o colégio eleitoral dois candidatos. Paulo Maluf, concorrendo pelo PDS, e Tancredo Neves, concorrendo pelo PMDB. É importante ressaltar que algumas lideranças do PDS não aceitaram a candidatura de Maluf e formaram a Frente Liberal, que decidiu apoiar Tancredo Neves mediante a participação na chapa que disputaria a presidência. Assim, José Sarney, antigo membro do PDS, concorreu como vice de Tancredo. Essa aliança entre PMDB, Frente Liberal e outros opositores do regime militar ficou conhecida como Aliança Democrática. Em 15 de janeiro de 1985, Tancredo Neves e José Sarney foram eleitos respectivamente presidente e vice-presidente da república. Entretanto, um dia antes de tomar posse, Tancredo Neves foi internado devido a problemas de saúde e faleceu em 21 de abril de 1985. Devido a isso, a presidência foi assumida por Sarney, o que acabou decepcionando grande parte das oposições políticas, já que Sarney havia sido presidente nacional da Arena e do PDS, que eram os partidos que representavam o regime militar. De qualquer forma, é com a posse de Sarney que se inicia um novo e conturbado período para o povo brasileiro, chamado de a Nova República.